Rafaem remata o lançamento do programa Reconhecimento de Habilidade Anterior, Nebe realiza o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra, e a Edda Dili, Ministro Assunto, Coordenador Econômico, Joaquim Amaral, relata que a situação do Covid-19 implica o setor agrícola e a railara, também a produção do Timor-Leste, lá onde o Nenê no Laçaé. O setor agrícola, no fundamento do Iraque, vai ter a economia, mas o tempo do Iraque, o Bacoto, quase a produção do Laçaé, e o Saimos do Nenê no Laçaé. A situação de agora, o governo se esforça a fazer a atenção do setor agrícola, e a situação se esforça agora, pelo menos isso depende do que o Iraque. O Brasil se esforça a força, o Brasil se esforça a calor, para isso se esforça. Tuir Joaquim Amaral, com a pandemia do Covid-19, já matou a atividade do Iraque do Timor-Leste, mas o setor indústria continua a existir, mas que se esforça a dificuldade financeira. O Brasil se esforça a dificuldade, mas o Brasil se esforça a pagar. O Brasil se esforça, o Brasil se esforça a vida, e o Brasil se esforça a vida, e o Brasil se esforça a redefinir o nosso negócio, para a resposta para a situação do internship, a mercados que estão a construir essa norma, ou porque a indústria se torna produzir um negócio. Doutro do Covid-19, o Brasil está em Wuhan, no centro de Hubei, e no fim de dezembro, a Berthia do Rio de Janeiro recém-se, que a pandemia de ameaça a única coisa do mundo, já estávamos a única coisa de vida. Gasparin Nadeh Souza, Tito Livio, Jemen. Obrigado.